Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Gambarotto, faço parte da equipe de professores mediadores aqui da pós-graduação EAD da Unicesumar e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o curso de pós-graduação em Educação Física Escolar. Então vamos lá. Pessoal, o foco desse curso é o ambiente escolar, as especificidades da escola e por isso seu objetivo é proporcionar aperfeiçoamento pedagógico ao professor de Educação Física com foco em sua prática docente, no que concerna questões didáticas e metodológicas a partir de estudos construídos historicamente pelo homem, na forma de jogos, esportes, lutas, danças e ginástica. Então por meio desses temas a gente verifica que o foco é a estratégia metodológica, é a didática do professor para desenvolver atividades que envolvem essas temáticas. E essas temáticas também nós podemos verificar que elas podem proporcionar uma atuação crítica desse profissional e também atualizada com relação aos temas que são inerentes à disciplina de Educação Física. Bom, como eu já mencionei, o foco é a escola, é o ambiente escolar, então esse curso é mais direcionado para aqueles profissionais que já tem uma graduação em licenciatura em Educação Física, né, que já são formados para atuar, já tem uma formação inicial para atuar no ambiente escolar. Vamos ver agora os diferenciais do nosso curso de pós-graduação. O primeiro deles é a flexibilidade que nossos alunos têm com relação ao tempo para realizar o seu curso de pós. Por quê? Ele tem um prazo mínimo de oito meses e um prazo máximo de vinte e quatro meses para concluir o seu curso. Então, se o aluno tem urgência em concluir, ele pode se programar para concluir num prazo mais curto, oito meses. Agora, talvez inicie o curso, ocorre algum imprevisto, né, ele precisa viajar, algo assim, ele precisa parar os estudos no decorrer de uma disciplina em outra. Então, ele tem essa possibilidade de conseguir concluir o curso num prazo maior. A nossa carga horária. Bom, nossos cursos, eles têm um total de quatrocentas horas distribuídas em dez disciplinas. Serão quatro disciplinas obrigatórias, mais a disciplina Learning by Doing, que também é uma disciplina obrigatória, e cinco disciplinas eletivas. Vamos conhecer, então, a matriz curricular. Começando pelas disciplinas obrigatórias. Quais são elas? Ginástica na escola, o processo de aprendizagem por meio do lúdico, jogos e brincadeiras, lutas na escola e educação física adaptada. Analisando essas disciplinas, nós podemos ver que são disciplinas mais direcionadas, mais específicas da área de educação física, e que, por isso, são obrigatórias. As disciplinas eletivas. O que são e como proceder no ato da matrícula. Bom, pessoal, então, nesse curso, o aluno tem disponível oito disciplinas. Ele vai analisar essas oito disciplinas e vai selecionar cinco. E aí, para fazer a seleção, ele pode pensar em qual disciplina pode ajudá-lo mais no seu ambiente de trabalho, na sua atuação, ou ele pode escolher também pensando em temáticas que as disciplinas envolvem e que ele tem interesse em aprofundar os estudos. Enfim, ele vai definir os critérios para fazer a seleção de cinco. E depois, quando ele estiver já cursando a pós-graduação, depois que tiver concluído as disciplinas obrigatórias, caso ele sinta a necessidade de trocar uma disciplina eletiva, substituir, ele tem essa possibilidade também. Bom, quais são, então, essas disciplinas eletivas? Pedagogia do esporte, crescimento e desenvolvimento humano, movimento e corpo, influências na vida escolar, psicomotricidade, aspectos psicológicos e motores, dança na escola, diversidade e cultura na escola, grupos especiais na escola e aspectos nutricionais, e didática e dimensões pedagógicas da educação física. Então, aqui nas disciplinas eletivas, podemos ver disciplinas mais direcionadas à educação física, e também disciplinas mais relacionadas à educação em geral, e que também pode interessar o aluno que escolheu essa pós-graduação. Bom, por último, a disciplina que nossos alunos têm gostado bastante, é a disciplina Learning by Doing, que vem para substituir o TCC no formato de um artigo científico. Ela também é uma disciplina de conclusão, mas a sua intenção, a proposta dessa disciplina, é que o aluno, a partir dos estudos que desenvolveu na pós-graduação, possa aplicar esses conhecimentos construídos para propor uma solução para um problema prático que ele identifica na sua área de atuação, e que está relacionada ao seu curso de pós-graduação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e que nos encontremos logo, logo no nosso ambiente de estudos. Obrigada pela atenção de vocês, até mais!